Olá, Tutaméia está ao vivo e antes de mais nada a gente reafirma aqui nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliana Sange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela a conversa conosco hoje, para a nossa alegria, o escritor Milton Atum, você já o conhece, claro, mas eu vou passar a palavra para a Eleonora para que ela faça uma apresentação como manda o figurino e a gente inicia então essa conversa de fim de tarde, início de noite. Eleonora. Milton Atum, um prazer, uma honra tê-lo aqui no Tutaméia, hoje é 21 de novembro de 2023, Milton Atum, acho que dispensa até muitas apresentações, escritor, tradutor, professor, autor de muitos livros legais, alguns foram adaptados para as telinhas, dois irmãos, e vou mostrar aqui alguns que a gente tem aqui, a noite da espera, pontos de fuga e os cinzas do norte. Milton, você é bom, autor, autor premiado, né, também se formou em arquitetura, participou aí do combate à ditadura militar, você nasceu em Manaus, né, filho de libanês, com migrante libanês, com brasileira, e você está muito ativo agora, a gente se encontrou até numa manifestação em defesa do povo palestino aqui em São Paulo, eu queria começar te perguntando a sua relação com os palestinos, com a Palestina, como é que isso entrou na sua vida? Ah, bom, entrou na minha vida, bom, boa noite primeiro, muito obrigado pelo convite, Eleonora e Rodolfo, foi um prazer conversar com vocês. A Palestina entrou na minha vida através das conversas que eu ouvia na minha juventude, sempre foi uma, foi muito comentado, né, inclusive pelo meu pai, meu avô, eles, enfim, nasceram no Líbano e até antes, antes de 48, a Palestina, sob mandato britânico, e mesmo antes, né, sobre o Império Otomano, eu tinha uma relação muito forte com todos os países do Oriente Médio, quer dizer, com libaneses, com sírios, com iraquianos, e eu ouvia falar muito disso, né, quer dizer, e depois eu conheci mais a fundo, um pouco mais a fundo a, vamos dizer, a Palestina através do Eduard Said, dos livros dele, né, quer dizer, foi, foi lendo o Eduard Said que eu, no começo dos anos 80, que eu li o Orientalismo quando estava na França, né, não tinha sido traduzido ainda para o francês, mas já havia uma edição, né, em língua inglesa, e a partir daí eu comecei a, eu descobri um, vamos dizer, um mundo, né, um outro universo, esse Oriente, esse Oriente que é ao mesmo tempo tão próximo de mim, né, e ao mesmo tempo tão distante, e eu comecei a ler, então, alguns autores, alguns autores palestinos, isso bem depois, nos anos 90, né, eu conhecia por alto alguns poemas de mamãe, né, foi só nos anos 90, quando eu li Cultura e Imperialismo, que foi, eu considero, um dos grandes livros do Eduard Said, a gente pode até falar sobre isso, mas a Cultura e Imperialismo, eu acho que dá um passo à frente do Orientalismo, é mais, é um livro mais refletido, mais maduro, mais, mais profundo também, é, com outras, vamos dizer, com uma outra abordagem sobre essa visão superior do Ocidente em relação ao Oriente, porque analisa, ali ele analisa, de fato, algumas obras literárias importantes, e essas obras, algumas dessas obras são de escritores africanos, que eu também desconhecia, e palestinos, né, e também libaneses, ou de língua árabe, né. Então, o meu contato, vamos dizer, com a literatura da Palestina e, de um modo geral, da literatura árabe, vamos dizer, é fruto dessa leitura do Cultura e Imperialismo, que é um livro, enfim, que reverte, né, quer dizer, ele questiona por que o cânone literário é o cânone europeu, por que os livros da África, da Ásia, da América Latina, do Oriente Médio, do mundo árabe, não são, não são lidos, não são suficientemente traduzidos, não é? E não tem a importância que tem, vamos dizer, alguns clássicos do Ocidente. Aliás, de uma forma muito preconceituosa, o escritor... Está cortando um pouquinho. Oi, 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 Milton, está cortando um pouco o seu som. Você começou de uma forma muito preconceituosa e, a partir daí, cortou o som. Cortou o som. E agora, cortou a imagem também. Isso. A sua câmera está fechada. Aí, foi. Isso, boa. Agora, som. Você está sem o som, sem a imagem. Oi. Você vai ligar o microfone. Foi. Ah, não, cortou lá. Não, ele, ele que acorda. Agora. É, o microfone você também tem que acionar aí. Eu não consigo acionar. Aí. É, opa. Boa. Opa, mas está sem som. De qualquer jeito, está sem som. Algum, está com algum problema, porque o... Está com algum problema, porque o... Problema de internet? Sim. A gente não está te ouvindo. Vamos ver se agora vai. Sim. Não sei, será que eu quero entrar no... É. Milton, talvez seja o caso de você sair da sala e entrar novamente. Não sei se você está me ouvindo. Está congelado um pouco. Está congelado e a gente está sem o som. Vamos ver se a gente consegue retomar esse contato. É, acho que é melhor você sair e entrar novamente. Não, quer tentar ligar? Não, quer tentar ligar? Não, quer entrar no celular. Não sei que não vê. Oi. Oi. Milton? Ah, ele saiu. Acho que é hora. Vamos ver se ele consegue retomar. Vamos ver. A gente está conversando com ele aqui sobre a questão palestina, como essa questão passou a... Ele passou a vivenciar isso, umas conversas em família, e está nos falando aqui da importância nessa trajetória do Eduardo Said, autor de Orientalismos e Cultura e Imperialismo, que justamente mostra a visão que o Ocidente impõe à produção cultural, a vida do chamado Oriente e de como isso... A construção cultural disso que tenta colocar toda a cultura não ocidental numa posição subalterna, numa posição inferior. E o Eduardo Said justamente construiu a sua obra mostrando isso, mostrando como se aprendeu a cultura ocidental, como ela se baseou nessa forma de dominação em cima do Oriente. e ele estava falando justamente de dois livros, um deles é o Orientalismo, do Eduardo Said, e o outro é o Cultura e Imperialismo, que disseca essa questão, analisando as obras, como as obras partem desse pressuposto e reafirmam a dominação imperial ocidental em cima do chamado Oriente. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Milton Atum, e a gente vai conversar aqui com ele sobre a produção cultural e sobre literatura palestina, que ele estava nos contando, que não é conhecida, que é desconhecida, que ele mesmo está avaliando e criticando, entendendo essa literatura com mais profundidade. Já está chegando. Estou aqui. Opa! E aí? Tudo bem? Tudo bem. É que caiu mesmo a internet. Ah, tá. Isso, enfim. Ah, acontece. Você estava falando de cultura e imperialismo? Sim. Então, você tinha perguntado essas leituras de autores palestinos. Então, foi no Cultura e Imperialismo que eu descobri, por exemplo, escritores como Elias Cury, que é um grande... Ele não é palestino, ele é um escritor libanês, autor de grandes romances. Você até me mostrou um deles, Porta do Sol, que foi... É isso, que foi publicado pela... Pela... Eu acho que foi pela... Record. Isso. E com tradução da Safa Jubran, que traduziu também, ela é uma grande tradutora, traduziu também o primeiro volume de uma trilogia chamada As Crianças do Gueto. E olha que coincidência, porque as crianças, sempre as crianças, diante dessa barbaridade que está acontecendo com milhares de crianças já assassinadas, o Elias Cury, ele foi... Enfim, ele foi para a origem da questão palestina. Ele escreveu... É uma trilogia, portanto, que se chama As Crianças do Gueto e o primeiro volume se chama Meu Nome é Adam, que foi traduzido pela Safa também, pela professora Safa Jubran e editado pela Tabla, que é uma editora que vem traduzindo vários livros de poesia e de prosa da literatura, vamos dizer, árabe, turca também, e árabe do Magreb também, do norte da África. É um livro impressionante, quer dizer, foi do livro do Saíd que eu cheguei ao Elias Cury e a outros escritores. Mas esse livro é particularmente importante, eu acho... Meu nome é Adam, que é o primeiro volume, porque ele conta a história, a história, vamos dizer, de um massacre na cidade de Lide, ou Lida, que era uma cidade, um vilarejo, uma cidade, na verdade, ao lado de Tel Aviv. E isso... E é uma narrativa, vamos dizer, é um romance, um romance caudaloso, com uma, vamos dizer, com uma dimensão épica, e ele fala de muitas coisas, fala dos antecedentes desse massacre, que foi em julho de 1948, no verão de 1948. E ele era um bebê, ele, o personagem, o narrador, era um bebê na época do massacre. E depois ele vai, ele mora em Haifa, e não sabe direito quem são os pais, ele acaba em Nova Iorque, e é em Nova Iorque que ele conhece, quase por acaso, o escritor Elias Kuri, que é autor do romance. Então, há vários jogos aí, há várias, vamos dizer, intertextualidades desse romance. Quer dizer, ele escreve o manuscrito e depois, bom, não vou dizer o que acontece, para também não contar muitas coisas sobre o livro, mas é esse manuscrito do primeiro volume que o Elias Kuri, o próprio escritor, encontra, encontra, e reescreve, e publica tal. Mas é um romance impressionante, porque ele já fala, vamos dizer, de como foi a ocupação da Palestina. Porque se a gente não pensar naquele tempo, naquele momento, se a gente pensar apenas no que está acontecendo agora, essa tragédia, a gente vai achar que é uma guerra entre um Estado e o Hamas, certo? E é isso que as pessoas, que a própria imprensa está falando. Mas o que está por trás disso tudo é um longo, é um processo histórico de 75 anos. e esse romance, às vezes, um livro de história, ele tem, ele não explica muita coisa, mas o romance, ele, além de falar do processo histórico, ele fala de uma forma, vamos dizer assim, literária, das emoções, dos traumas, do medo, da dor e do sofrimento, em que você não encontra, normalmente, num livro acadêmico, num livro de história, por exemplo. Então, o que acontece? Esse narrador, ele está em Nova York, ele tem lá um bar, uma coisa, ele vem de falafel, e ele começa a, quase por acaso, ele se encontra com pessoas que estiveram também em Lide, em 1948. E aí ele começa a escrever a obra dele, antes de morrer. Ele sabe que ele vai morrer e ele diz isso. ele diz isso, o tempo todo. Mas ele quer deixar registrada a memória dessa época, do que aconteceu em Lide, em 1948, em julho de 1948. E aí, como ele é o narrador principal, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, as personagens com quem ele se encontra, também têm voz. Elas têm voz e elas falam de um passado que ele desconhece. ele era um bebê quando houve esse massacre. Então, ele reconstrói a história desse massacre e a história do povo palestino. Na medida em que, no fundo, ele está escrevendo contra o silenciamento. Porque esse é todo o esforço dos palestinos. contra o silenciamento, contra o ocultamento da sua história, contra o apagamento de suas vozes, porque eles não têm vozes. As vozes deles, os gritos dos palestinos, não aparecem na grande imprensa, na mainstream, na mídia mainstream. não é mesmo? As versões do que estava, por exemplo, que jornal ou que televisão disse que 73% dos moradores de Gaza, dessa jaula, dessa cidade jaula, foram expulsos ali do norte, de onde eles estavam, onde estão os kibbutz. Foram expulsos e foram confinados em Gaza e moram em campos de refugiados, certo? Como tem campos de refugiados na própria Cisjordânia? Como tem em todos os países árabes? Como tem na Jordânia? Como tem na Síria? Como tem no Líbano? Eu conheci campos, eu conheci Sábia e Xatila. quando eu fui ao Líbano pela segunda vez. Sabe? São palestinos, gerações de palestinos, que foram expulsos de suas casas, de seus territórios, de suas terras, em 48, em várias levas, 48, 51, 67, 73, enfim. e as pessoas não sabem que esses 2 milhões, mais de 2 milhões de gasas, de habitantes, são pessoas que moravam lá, na terra que foi ocupada. Sabe? Então, o meu nome é Adam, esse romance de Elias Cury, ele fala, ele fala muito disso, né? da memória como possibilidade de, vamos dizer, de dar uma voz àquilo que foi silenciado. Inclusive, há passagens belíssimas, porque na juventude dele, em Raifa, ele se apaixona por uma israelense, por uma judia israelense, chamada Dália, e eles têm um diálogo muito interessante, não sei se dá pra ler, rapidinho, é muito breve, eu vou ler esse, esse, esse diálogo, ele diz, ele, o Adam, diz, uma vez, Dália me fez uma pergunta desconcertante, se você pudesse escolher entre nascer palestino ou judeu-israelense, o que você escolheria? aí o Adam diz, eu disse a ela que eu a escolheria, aí ela diz, isso, isso significa que você escolheria ser um israelense? Aí ele responde, eu tentei ser um israelense, mas não consegui, o palestino só pode escolher ser o que ele é, mas sei lá, aí ela disse que se eu tivesse lhe perguntado, ela teria respondido sem hesitação que escolheria ser palestina, pois preferia ser a vítima, eu argumentei que ela dizia isso porque a opção não estava disponível, o que lhe permitia usufruir tanto das virtudes da vítima quanto dos privilégios do carrasco, aí eu disse a ela que eu não entendia, aí ela falou, o tempo vai ensiná-lo a me entender, e quando você chegar a esse momento, vai descobrir que todo ser humano é filho de um exílio permanente, essa, na minha opinião, era a condição existencial dos judeus antes de Israel acabar com ela em favor de uma existência absurda, desprovida de significado. Quer dizer, para ela, essa personagem, a namorada dele, a Dália, uma judia israelense, a condição dela é a da errância, porque todo ser humano é filho do exílio, não é? E ela diz, você vai entender isso mais tarde, muito tempo depois. E, de fato, é um romance também sobre o exílio, na medida em que ele é um exilado, ele não se reconhece, ele não é aceito como um árabe israelense, ele tem problemas por ser um palestino, um israelense e palestino, e, ao mesmo tempo, ele já não tem mais uma terra, uma pátria. Palestina não existe como país até hoje, como Estado. Então, é esse desenraizamento, essa condição de errante que trocaram os sinais. O povo palestino vive no êxodo agora, na diáspora. então, isso tem muito a ver, eu acho, com tudo que está acontecendo, porque o romance, além de falar desse massacre, por exemplo, tem coisas terríveis, por exemplo, os soldados dizem, os que sobreviveram, dizem, vocês vão viver aqui, em Lid, num gueto. e os palestinos não sabem o que significa gueto, porque é uma palavra europeia. Quer dizer, a ironia trágica, né, do Holocausto, que foi levada para para a Palestina no momento da ocupação, da guerra e da ocupação. quer dizer, tudo isso, enfim, e além das outras, do cruzamento histórico que ele faz, entre as semelhanças, vamos dizer assim, do massacre em Lid, em 41, no verão de 48, né, e o massacre de Sabre e Chatila em setembro de 82, porque há um personagem, um médico que está, sobreviveu, era jovem, sobreviveu ao massacre de Lida e foi depois trabalhar em Sabre e Chatila quando tudo ainda cheirava a morte, né, era o cheiro da morte que lembrou quando ele estava em Sabre e Chatila, eu acho que todos sabem, não sei se, enfim, todos sabem, mas foi quando Israel invadiu o Líbano e também destruiu Beirute, Israel não só está destruindo o Gaza, destruiu também Beirute, certo, e foi cúmplice direto, né, das falanges libanesas de extrema direita que perpetraram esse massacre que matou milhares, mais de mil pessoas de uma forma, da forma mais brutal, né, e esse médico está lá e ele se lembra de Lidia de 48, trinta e tantos anos depois, né, e nos dois massacres houve uma crueldade comum que se chama a dança da morte, em que eles obrigavam os palestinos, tanto de Lidia quanto de Sabra e Shatila, já refugiados, a dançar antes de morrer, que se chama da dança da morte. Depois de dançar, quer dizer, mais uma humilhação, né, eles assassinam as pessoas, essa crueldade sem fim. Então, e o que eu aprendi? Você vai aprendendo, né, você lê um livro de ensaios, como Cultura e Imperialismo, você conhece um escritor, e depois, quando você lê um romance desse escritor, você conhece outros. Eu não conhecia, por exemplo, o romance de um autor israelense chamado Samek Ishar, Ishar, é difícil a pronúncia, é um romance que se chama Hirbet Hizet, que é um romance de 1949, é um romance fortíssimo, que foi publicado em 1949, e depois só foi reeditado em 1964. E esse romance, o Elias Cury, no Meu Nome é Adam, fala muito dele, ele diz que é uma obra-prima, porque, pela primeira vez, é o primeiro romance de um israelense que fala a história de um soldado, um jovem soldado, que narra um outro massacre, dessa aldeia que dá nome à novela, é um romance curto, uma novela, essa cidadezinha que se chama Hirbet Hizet, e ele narra esse massacre, e ele diz que esse é o pecado original de Israel. Quer dizer, é um drama moral desse narrador, desse soldado, porque ele cumpre as ordens, participa da perseguição, do massacre de crianças, de mulheres, de idosos, mas fica esse peso moral, essa culpa. E aí ele diz uma frase que ele se dá conta de que no romance já do israelense, do escritor israelense, ele diz que ele se dá conta de que aquela barbárie significava algo diferente, e esse algo diferente é o exílio. Era o que ele diz, era o que o exílio parecia ser. Esse livro não foi traduzido para o português ainda, e demorou muito tempo para ser traduzido para o inglês. Então, Milton, pensando um pouco essa carência, essa falta de conhecimento que se tem no ocidente da literatura da região, da palestina, também faz parte de um processo de apagamento cultural do povo palestino. Como entender isso? eu acho que isso, Rodolfo, é um dos grandes temas do livro Orientalismo, que foi o clássico de cultura oriental, de cultura de crítica cultural, que originou, inclusive, uma disciplina em ciências humanas chamada pós-colonial, literatura pós-colonial. o colonizador quer apagar a cultura, a língua, a voz do colonizado, o que fizeram com os povos colonizados. Isso, uma tentativa de apagar e de criar estereótipos. Aí vem o discurso orientalista, mas que serve para todo tipo de colonização. O indígena é preguiçoso, sou amazonense, conheço estereótipos desde a minha infância. O índio é preguiçoso, o indígena é ladrão, sabe? As empregadas não gostam de trabalhar. Os negros sofrem os mesmos preconceitos, são eles que são os mais humilhados. Então, vamos dizer, o apagamento das culturas, as religiões de matriz africana são perseguidas, candomblé, tudo é uma loucura. Até hoje, em 2023, isso acontece. Acontece em Salvador, no Rio de Janeiro, durante o governo passado, isso acontecia abertamente, livremente. Grupos evangélicos de extremistas que perseguiam os praticantes de outra religião, religião de matriz africana. Então, há uma, vamos dizer, há todo um aparato, não só material, mas discursivo, e é isso que o Eduardo Saíd analisa, ele analisa as representações. Nesse sentido, ele é muito Foucaultiano no Orientalismo, muito menos no cultura-imperialismo, mas no Orientalismo, ele trabalha com as representações do poder. Como que esse poder anula ou tenta apagar os traços, os vestígios, enfim, toda manifestação cultural do colonizado. a França fez isso, tentou fazer isso no norte da África, na Ásia, enfim, a Inglaterra tentou fazer isso, o discurso de superioridade dos escritores britânicos na Índia, do Kipling, por exemplo, tudo isso é analisado, ou os estereótipos do Oriental, da mulher da terra oriental, como se fosse libidinosa, uma coisa totalmente clichê mesmo, que rebaixa, rebaixa a pessoa, rebaixa o ser humano. Como estão rebaixando agora os palestinos? O ministro chamou os palestinos de animais, não é mesmo? Não mudou. O incrível aqui do século XVIII, XIX, que concentra um estudo, vamos dizer, do Eduardo Said, vai até o século XX, em termos de ficção, de poesia, de discursos políticos também, não mudou. mudou muito. Por isso que é um livro poderoso, o Orientalismo. Por isso que se tornou de novo um best-seller nos Estados Unidos. Ele volta, ele sempre volta, porque a questão está lá. O olhar superior, imperial, do colonizador, continua. e continua internamente, os sulistas, alguns sulistas, que a gente nunca deve generalizar, mas o preconceito em relação aos nordestinos, a gente viu nas campanhas. não é? Então, tudo isso, enfim, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, dessa, dessas armas, são armas, na verdade, perigosas também. Elas não matam como esses aviões que bombardeiam o tempo todo, diuturnamente, Gaza, mas também são armas de dominação. de dominação do outro, não é? Então, é interessante esse romance do Samek, Ishar, porque ele é o primeiro que consegue ver isso de dentro, uma visão interna, porque ele estava lá, ele estava lá. esse livro foi reeditado em Israel em 64, em hebraico, foi escrito em hebraico, e entrou na grade curricular do ensino público por muito pouco tempo, aí saiu. em Israel também é um apagamento, não é? Claro, na sua própria história. Isso, porque, exatamente, exatamente, porque ele não quer se ver criticamente, não é? E quando você não se olha criticamente, você não consegue sequer imaginar a dor do outro, quer dizer, é essa, eu acho que é essa a questão, sabe? Quer dizer, ninguém vai defender o que o Hamas fez, certo? Mas você, toda vez que alguém vai ser entrevistado, você tem que condenar, além de condenar o Hamas, o que eu acho justo, né? Mas ninguém vê o sofrimento dessas milhares de crianças, da destruição de vidas, porque quando você destrói uma cidade, você destrói escolas, hospitais, universidades e residências, você destrói a vida de todas as pessoas, sabe? É uma catástrofe urbana que tem a ver com a sobrevivência, as pessoas não têm mais, eles são, eles estão errando, eles estão, vamos dizer assim, é uma errância louca, sofrida, numa jaula, numa cidade, nos escombros, sabe? Você não perceber, você não ter o mínimo de empatia com essa tragédia, e só pensar no Hamas, porque o Hamas, e sem pensar nessa história que está por trás do Hamas, nessa longa história da ocupação que vem do romance do do Ishar, e que chega no romance do Elias Cury, meu nome é Ada, que teve a honestidade de citar esse romance israelense e dizer que é uma obra-prima, e é. Eu não conhecia também. É um, é uma novela forte, forte. Milton, e como é que você avalia hoje, nesse massacre que está acontecendo, tem um, enfim, uma dimensão enorme, como é que você avalia que a intelectualidade está reagindo a isso? Você acha que a gente está num outro momento, ou as coisas se repetem, depende da orientação política dos intelectuais, mas há uma percepção maior da questão palestina por conta desse massacre, ou há tanta distorção na mídia que, enfim, há uma, o apagamento segue ainda que esse noticiário esteja o tempo todo no arco. Qual é o posicionamento dos intelectuais face a essa, esse massacre de agora? Olha, Eleonora, eu não posso, vamos dizer assim, responder pelos intelectuais, porque eles são tantos e, enfim, visões tão diversas, mas a questão palestina é o calcanhar de Aquiles, inclusive de uma parte da esquerda, sabe? Por algum tipo de retração, aliás, é uma pergunta que o Edward Said fazia para os jornalistas, eles diziam, mas por que vocês não dizem a verdade sobre a questão palestina? Por que vocês não falam em ocupação, na história, né? quer dizer, ele tinha, vamos dizer, ele via o intelectual não como um profissional, não como uma pessoa, para ele, o intelectual, aquela pessoa que tem, vamos dizer, uma que tem uma profissão de destaque, seja numa redação de jornal, num grande meio de comunicação, numa corporação, ou numa grande empresa, ou no órgão do governo, ele diz que isso pode trazer muitas recompensas, mas também pode inibir ou bloquear o sentido moral e imprimir um certo conformismo em vez da dissensão. Então, por isso que ele associa o intelectual a um amador, quer dizer, aquele que deve ser movido por ideias e causas que ele deve apoiar por escolha, sabe? Sem amarras e sem medo também. sem medo. Quer dizer, escolhas que são coerentes com valores e princípios que você acredita, nos quais você acredita. Quer dizer, e hoje você vê, às vezes, as pessoas, eu vejo alguns intelectuais, há sempre exceções, mas eu vejo sempre o mesmo discurso, que é a mesma ladainha, sabe, que você iguala as forças, condena o Hamas e condena os bombardeios e a destruição de Gaza. Mas vamos dar um passo à frente. Vamos à história, à história de Gaza. O que é a Gaza? Como surgiu Gaza? Sabe? Porque enquanto há o bombardeio em Gaza, há assassinatos em série na Cisjordânia, que supostamente é administrado pela autoridade palestina, não é pelo Hamas. Há mais de 200 assassinatos em campos de refugiados em cidades da Cisjordânia. Casas estão sendo demolidas na Cisjordânia. Casas estão sendo demolidas em Jerusalém Oriental e ocupadas por colonos. Quer dizer, ficar falando em pé de igualdade, de condenar os dois sem uma mirada, uma reflexão histórica, breve que seja, eu não acho muito frutífero, sabe? Não leva a lugar algum. Mesmo porque há muitos judeus que, e vocês entrevistaram um deles, um jovem, não é? O Yuri, né? Que condena com 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 uma ocupação e fala em apartheid, estado de apartheid. E é o que acontece desde a fundação de Israel, gente, sabe? Então, as pessoas, e ele contou nessa, na conversa com vocês, ele contou o drama que foi, o drama moral você criticar o estado de Israel porque você vai contra a sua própria comunidade, sabe? E aí o sentido da solidão do 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 estranho na sua comunidade que não te aceita por discordar de tudo que você aprendeu, não é? Na verdade, de tudo que é ensinado em Israel, há um livro sobre isso da daquela educadora, professora, que saiu pela Boitempo, ela deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, sobre a educação, como que como que como que essa lavagem cerebral é feita, quer dizer, não se fala mais nesse romance do Herbert Hiset, não se fala mais, alguns grupos sim, com certeza, porque há sempre grupos que são né, que são dissidentes, que querem pensar de outra forma, é tudo muito diverso, mas vamos dizer que há uma coisa consensual, a maioria não está vendo o sofrimento, não consegue enxergar o sofrimento dos palestinos e a vida deles infernal que é, sabe, e tem pessoas que negam isso, é incrível, acham que eles vivem bem, sabe, é impressionante o grau de loucura, né, desse autoconvencimento, então, para o Eduardo Said, há, vamos dizer, há compromissos que vão, que vão além da, da estrita carreira profissional, né, quer dizer, será que, que uma pessoa, como é que ela é galvanizada para a ação intelectual por lealdades, que tipo de lealdades primordiais são essas? Ou lealdades locais, ou instintivas, ou sua própria etnia, a sua religião, então, ele acha que não, que há um conjunto de princípios mais universal e mais racional que, que pode orientar, vamos dizer, o modo como as pessoas, como o intelectual escreve, e são esses princípios universais e racionais que formam a questão básica, quer dizer, a essência mesmo da verdade do intelectual, né, porque a gente está falando de um mundo secular, não é mesmo? Ele insiste muito nisso, quer dizer, no mundo histórico e social feito pelos seres humanos, por nós humanos, né, e esse, e isso se contrapõe a, vamos dizer, a uma interpretação de alguma revelação ou inspiração divina, porque no caso desse, dessa ocupação militar, no caso do, da colonização do Israel, que é um Estado colonizador, as pessoas que defendem isso com toda, com unhas e dentes, elas falam numa inspiração divina, na Bíblia, na, 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 sabe, na, no povo escolhido por Deus, na, 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 mas quando se trata, vamos dizer, de uma discussão intelectual, de uma abordagem mais racional, né, você está tratando de, de coisas históricas, né, no mundo secular, né, porque se não, se a gente, vamos dizer, recorrer ao divino, que pode ser, pode ser totalmente plausível, como uma compreensão, na nossa vida privada, mas pode ser desastroso, totalmente desastroso, estranho, muito bizarro, quando, quando você usa, como intelectual, que tem um espírito especulativo, sabe, de interrogação, de análise, de reflexão, né, de leitura da história, com as suas contradições, não é? Então, eu não sei, eu acho que, às vezes, sabe, há o caso muito famoso do, do, do Toqueville, do Alex Toqueville, o grande cientista político, sociólogo, francês, né, que no livro dele, né, A Democracia na América, ele fala da, vamos dizer, da violência contra os indígenas e os negros escravizados, e critica muito isso, não é? No entanto, nos anos, na década de 1830 e 40, quando a França ocupava a Argélia, a França colonialista, ele, ele fechou os olhos para as atrocidades da França em relação aos argelinos, aos muçulmanos argelinos, né, então, quer dizer, ele autorizou o colonialismo francês em nome de um orgulho nacional, certo? Então, isso também é uma, vamos dizer, que é um, é uma espécie de, de distorção e de falseamento do processo histórico. Ou seja, um grande intelectual que, que analisa e vê a escravidão nos Estados Unidos, né, e não vê, não quer ver, se recusa a ver, né, a brutalidade do colonismo francês na Argélia durante, é, quase, mais de 120 anos, de 1830 e poucos a 60, 1962, começo dos anos 60, não é? onde mais de um milhão de argelinos morreram, um milhão, um milhão, então, eu acho que os intelectuais, eles não podem fazer essa, não devem fazer essa, essa leitura um pouco enviesada, sabe? e muitos estão perdendo, sabe, o medo, porque, é, você, as pessoas têm medo de serem chamadas de antissemitas, sabe? O antissemitismo existe, é uma tara, é um horror, não é? Aliás, ele surgiu na Europa cristã. Desculpe, desculpe, por que as pessoas têm medo de serem chamadas de antissemita e não têm medo de serem chamadas de islamofóbicas, por exemplo? Então, uma boa pergunta, uma boa pergunta, porque, me chamar de antissemita, eu que sou filho de um semita, e neto de semitas, porque falavam línguas semíticas, não é uma etnia, é uma língua, o aramaico, a língua de Jesus, o aramaico, o hebraico, o árabe, mas não se toca em islamofobia. Inclusive, tem uma lei aí que está sendo um decreto que estão fazendo para punir o antissemitismo ou para apresentar nas escolas, foi feito por algumas organizações, inclusive uma muito estranha, direita, que o prefeito assinou sobre isso, mas não falam exatamente a sua pergunta, não falam islamofobia. Quando a gente viu há pouco tempo uma pessoa ser agredida aqui em São Paulo, porque usava vel islâmico. Então, acho que são coisas que você não pode lutar contra a justiça seletiva, sabe? Não pode. Aí, acho que são as manobras intelectuais muito vergonhosas, você não pode calar adiante. se você não sabe, então, é preciso ler, é preciso ler o livro da Lina Meruani, Tornar-se Palestina, que é um livro belíssimo, uma reflexão sobre essa questão através da... ela lê, analisa, reflete várias obras de escritores e historiadores, ou então ler o Ilan Pappé, sabe? A Limpeza Étnica da Palestina, que é um livro muito documentado com as fontes, os arquivos militares de Israel. Por isso que é um livro irresponsível, que a direita não gosta, detesta esse livro. O Ilan Pappé dava aula em Israel, ele teve que sair de Israel e foi dar aula na Inglaterra, foi professor na Inglaterra, por causa da pressão, sabe? Quer dizer, não há espaço para nenhuma crítica. Entendeu? Quer dizer, aí o papel do intelectual ele é um pouco, fica um pouco... Eu já nem falo, sabe, das pessoas totalmente comprometidas com uma visão, com a visão do mais forte, do colonizador. porque há vários, são vários colunistas. Nós sabemos disso, né? Em todos os jornais, na TV, mas a televisão, por exemplo, a TV aberta ou a TV fechada, ninguém convida um representante da Federação Palestina, um estudioso, porque eu não sou um estudioso do Oriente Médio, eu conheço um pouco a literatura, mas um professor como o Sala Inácia, como o professor Bruno Uberman, que tem uma outra visão, que tem uma outra, vamos dizer, uma análise diferente dessa análise mainstream, por que que não convidam? Sabe, é um pouco vergonhoso isso, não é? você não... Agora mesmo, uma jovem poeta norte-americana, uma judia, que era editora, editora de poesia da New York Magazine, pediu demissão, pediu demissão, porque ela não suportava mais as mentiras que ela falava das paisagens infernais que foram higienizadas pelo jornal, pelo New York Times, ela foi de uma, sabe, de uma decência, de uma honestidade, incrível, incrível isso, uma jovem, eu acho que são jovens que estão mudando, jovens judeus norte-americanos protestando nas universidades, sabe, chamando o Estado de Israel de apartheid, Estado de apartheid, querendo, bradando pelo fim desse genocídio, né, milhares e milhares de jovens, de jovens judeus e também não judeus, né, então há, quando você me perguntou, tá mudando, eu acho que tá mudando, há uma conscientização maior, sabe, há uma, vamos dizer, as pessoas estão mais curiosas pra ler, pra entender o que que é isso, por que que não acaba isso, sabe, aí alguém diz, ah, porque os palestinos não querem Estado, como não querem Estado? mas que Estado, gente, há 750 mil colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que Estado? o pouco que sobrou da Palestina antes de 1948, o pouco, esses 20%, 18%, que uma parte foi comida pelo muro também, que cerca esses territórios, tem colonos lá, tem centenas de colônias, com colonos armados, ameaçando, destruindo casas, infernizando a vida dos palestinos, que dois Estados é esse? O Edward Said, já em 92, ele dizia, não há mais como, 92, quando havia muito menos colonos nessas áreas, ele dizia, não há como, ele falava, ele era humanista, e tinha uma visão talvez um pouco utópica, ele dizia, são dois povos de culturas entrelaçadas, são dois povos que têm que coexistir, coabitar, e por isso ele dizia, não podem viver separados, para ele, a solução dos Estados já era, vamos dizer, já estava, já era inviável, e ele já sugeria, em 92, um Estado binacional, laico, laico e democrático, com direitos iguais para todos, você pode dizer, mas isso é utópico, bom, se não for isso, será o que? O extermínio? bom, é o que está acontecendo, e essa resposta eu não sei dar. Milton, no terreno internacional, no mundo da cultura, também acontece essa tentativa de calar, calar ou esconder a voz palestina, eu queria ouvir um pouco o seu comentário sobre o que ocorreu na feira de Frankfurt, queria só trazer aqui a notícia, que você, claro, deve ter visto, que a feira, isso aí foi logo no início do conflito, e a feira do livro de Frankfurt cancelou a cerimônia da entrega de um prêmio a escritora palestina, a Dânia Schibli, a segunda Lipton, a associação literária que organiza o evento, o motivo foi a guerra entre Israel e Hamas, de acordo com o comunicado divulgado lá no, enfim, 14 de outubro, e não por acaso, como os livros que você citou, o livro dela também trata sobre a vida da palestina, o romance Detalhe Menor, que trata sobre o sequestro e assassinato de uma garota beduíno por soldados israelenses em 1949. Enfim, houve esse cancelamento e houve também a reação ao cancelamento com um manifesto de cerca de mil escritores e profissionais contra aquela decisão, o que chegou a fazer com que várias instituições deixaram de participar da feira do livro de Frankfurt também em protesto contra essa decisão, o que chegou a fazer o diretor da feira, da feira, o Jürgen Boss, a dizer que foi um completo desastre para nós. É, foi um desastre pela vergonha, porque foi uma vergonha o que eles fizeram. Eles desconvidaram a Dania Shible a receber o prêmio, cancelaram a cerimônia do prêmio e convidaram escritores israelenses. quer dizer, as vidas palestinas não têm importância mesmo, né, como as vidas dos negros, como a vida dos indígenas, como a vida dos pobres, porque os palestinos são pobres, sabe, são pobres. Então, a Alemanha, essa feira, e de modo geral, eles proíbem manifestações pro-palestinas, sabe, a culpa é tão grande, porque qual é, o que que os palestinos fizeram, eles viviam bem com os judeus, sabe, eles viviam muito bem com os judeus, antes, antes do sionismo, da migração sionista, a partir da década de 1920, como viviam bem os judeus árabes. Quem quiser ver um depoimento comovente do historiador Avish Laim, autor de um grande livro chamado The Iron Wall, ele já é um homem de quase 90 anos, e ele fala, eu sou um judeu iraquiano, nós falávamos árabe, nossa, nós tínhamos nossa cultura judaica, nossa música, tudo, no Iraque, no entanto, nós estávamos totalmente integrados à cultura árabe do Iraque, e nunca houve problema com a gente, certo? então está havendo aí a Alemanha, quer dizer, ela barra qualquer tipo de manifestação para a Palestina, e faz parte da, e no entanto, foi lá que, né, que aconteceu, vamos dizer, a grande tragédia, do século XX, foi lá, partiu de lá, né, e do, da Europa cristã, é bom que se diga sempre, da Europa cristã, da França cristã, que aderiu, uma parte significativa aderiu ao nazismo, da Polônia, da Áustria, o que é que os muçulmanos têm a ver com isso, o que é que os palestinos têm a ver com isso, sabe, mas é um belo livro também, da, da, da Chibra, é um assassinato, mas é, antes é, é um estupro também, né, e narrado por uma mulher, por uma voz feminina, né, quer dizer, ela, é, quer dizer, é mais uma vez um silenciamento, sabe, Rodolfo, uma tentativa de silenciar mesmo, porque ela faria algum discurso, né, ela diria alguma coisa, né, eles silenciam assim e silenciam fisicamente, né, matando as pessoas, foram assassinados ontem dois jornalistas libaneses que se somam a mais de cinquenta jornalistas, porque é matar a informação, né, não querem que o mundo saiba o que está acontecendo, como mataram poetas nessa, nessa, nesse bombardeio de Gaza, mataram poetas, além de jornalistas, mataram uma escritora, mataram o escritor Garçã Canafane, em Berute, no começo dos anos, né, na década de setenta, que era um jovem, um ótimo escritor, saiu agora, saíram vários livros dele, são novelas, né, uma delas se chama Retorno à Raifa, publicado pela Tabla, Homens ao Sol, quer dizer, são livros, ele seria um dos grandes escritores palestinos, e era jornalista também, foi assassinado em Berute, ele e a sobrinha dele, uma menina, são tantos, são tantos assassinatos, sabe, são tantos massacres ao longo desses setenta e cinco anos, que é difícil, né, é difícil você aceitar, né, como é que as pessoas ainda hesitam, como é que os intelectuais ainda, enfim, se desviam da verdade, sabe, recuam, se escondem, mas não são todos, acho que alguns, inclusive alguns escritores estão, acho que são pessoas que não têm, bom, se fosse o contrário, por que eu me calaria? Por que as pessoas se calariam também? Você imagina uma suposta, fantasiosa Força Aérea Palestina destruindo Tel Aviv? Não, pense, porque a gente precisa pensar no absurdo, às vezes, para, você imagina Tel Aviv em escombros, arruinada, cinco mil crianças israelenses, mortas, milhares de mutiladas, pessoas na rua que nem zumbis sem andando, sem caindo de fome, você imagina isso? Seria o que? Seria um holocausto? Seria um holocausto, um segundo holocausto, sabe? E, no entanto, a quinta potência militar do mundo, com total apoio dos Estados Unidos, total apoio dos Estados Unidos, está destruindo uma metrópole, a única metrópole, pobre, é verdade, miserável, mas uma metrópole que tinha teatros, tinha universidades, tinha livrarias, sabe? Tinha uma vida cultural, sabe? Tinha tudo, não tinha água, é verdade, não tinha luz, mas vivia, quer dizer, destruir isso e você ficar calado, onde está a humanidade das pessoas? Que humanistas são esses? Eu não espero da imprensa, desse, eu já também nem leio mais, uma vergonha, o que está acontecendo, uma vergonha, e o próprio New York Times é uma vergonha, é uma vergonha o que está acontecendo, mas sempre há pessoas decentes, honestas e corajosas, eu acho, sempre. legal, Milton, muito emocionante, impactante aí as suas palavras, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, agradecer também a grande assembleia que se formou aqui para ouvir suas informações, para ouvir suas reflexões, e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no YouTube, não deixe de se inscrever nos nossos canais, clicar na sinetinha para receber aviso dos novos vídeos, visite também o nosso site, o endereço é tutameia.jor.br, Ah, e quando eu olhar o vídeo, pode ver no chat ao vivo que eu fiquei anotando aqui, não todos, mas pelo menos alguns dos títulos dos livros e autores citados aqui pelo Milton aqui ao longo da entrevista, para que, enfim, interessa a todos aí esse conhecimento, né? Esse? Olha só. Qual é esse? Qual é esse aqui? Deixa eu passar aqui. Ah, é o do Said aqui. Representação intelectual do Eduardo Said. E assim, então, a gente devolve... Ah, só lembrando ainda, a gente tem ainda um grupo de WhatsApp em que a gente divulga as reportagens e as entrevistas que fazemos tanto aqui no canal do YouTube quanto as reportagens publicadas no nosso site. O link para entrar no grupo está na descrição desse vídeo. E agora, então, antes do Boa Noite, a gente devolve a palavra aqui para o Milton Atum, para que dessa vez sem perguntas, mande a sua mensagem, faça a sua fala aqui para o povo que está com a gente e que seguirá conosco pela internet já fora. Milton, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Eleonora e Rodolfo, obrigado a todos que nos assistiu. Eu vou terminar só com, lendo um trechinho desse livro que chama do Marmood Darwish, que chama Memória para o Esquecimento, que foi editado pela Tabla, e a tradução é da Safa também, da Safa Jubran. E ele narra, o Darwish, ele está em Beirute, em 82, durante o cerco, bombardeios israelense, está destruindo Beirute. E ele é um poeta, ele vai para um hotel chamado Comodoro, que é o reduto dos correspondentes estrangeiros, e um jornalista americano pergunta para ele, o que você está escrevendo nesta guerra, poeta? ele diz, você quer dizer, ele diz, estou escrevendo o meu silêncio. Aí o jornalista fala, você quer dizer que agora são as armas que devem falar? Ele diz, sim, sua voz é mais alta que qualquer outra. Ele pergunta ao jornalista, o que está fazendo, então? Aí ele responde, estou clamando pela resistência. E vocês vão ganhar esta guerra? Não. o importante é permanecer. Nossa permanência é uma vitória. E depois disso? Bom, depois disso, uma nova era vai começar. E quando você vai voltar a escrever poesia? Aí ele responde, o Darwish, quando os canhões se acalmarem um pouco, quando eu explodir meu silêncio repleto de todas essas vozes, quando eu encontrar a língua apropriada. E ele pergunta, o jornalista, não há nenhum papel para você, então? Ele diz, não, não há papel para mim na poesia agora. Meu papel está fora do poema. Meu papel é estar aqui com os cidadãos e os combatentes. Bonito. Legal. Milton, muito obrigado. obrigado. Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. 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 Tchau.